Olá, olá, pessoal! Eu tô aqui com o Mega Combo do Bob Esponja da Fenda do Biquíni. Olha que linda! Essas sacolas estão um pouquinho engorduradas. Olha, nós temos aqui o Patrick, o Bob, eu acho que todo mundo conhece na infância. Temos também aqui o lanche, olha, o copo do balde de lixo do Plankton. Bom, gente, o Plankton, ele veio desmontar. Ó, aí você monta. Eu achei uma gracinha, gente. Além desse também, veio aqui o restaurante do Siriqueijo. Eu sempre tive vontade de provar o hambúrguer de siri, mas esse não é de siri. Esse é de frango. Aqui dentro... Aqui dentro tem uma batata. É um batatão que imita o Bob Esponja. Eu vou provar tudo pra vocês e vamos ver. Muito bom. Só é um pouquinho oleoso, mas é uma delícia. Eu vou deixar aqui de cantinho. Eu não sei se vai parar. Agora eu vou colocar a Coca-Cola no copo. Eu vou colocar a Coca-Cola no copo. Ai, que medo disso cair. Agora eu vou provar o lanche. Olha o lanche Ele é de frango Tem um molinho especial Da Casa de Bimão Muito bom Eu gostei o lanche, é muito bom Eu tenho uma leve apimentadinha Eu nunca tinha comido lanche de frango É a primeira vez Por mais que seja bem comum Eu vou pegar o lanche aqui O que é isso? Muito bom. Vou comer essa batata junto. Eu gostei muito dessa batata. Tipo, muita. Esse daqui, a minha irmã, que é espião de milkshake, eu nunca provei. Esse daqui eu vou provar. Mas pelo que ela me falou, tem gosto de céu azul. Cara, às vezes eu acho que eu sou do signo de touro, porque eu como muito. Muito bom. 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 Amém. Eu acho que eu comeria mais uns 3 de esse O lanche Eu acabei E agora vamos comer essa batata Ela é muito oleosa Tipo, muito Mas é muito boa Eu e a minha irmã, parece que tem 10 anos A gente foi influenciada pelo Tik Tok Ela tá aqui vendo eu gravar e tá dando risada Minha mão ficou toda oleosa Agora eu vou tomar um pouquinho Isso trabalha um pouco Eu achei muito legal, gente Sério Agora eu vou provar com vocês Esse Eu não sei se é Eu não sei Eu simplesmente não sei Não sei nem falar Mas é alguma coisa Então vamos provar Parece ser uma delícia Tem um cheirinho Tão gostoso Ó Bom, vamos lá Gente, isso é muito bom Realmente tem gosto daquele sorvete Seu azul, sabe? Só que com um pouco mais de leite E batido no liquidificador É seu azul batido com leite Uma delícia Eu vou deixar um pouquinho pra minha irmã Porque senão eu vou tomar É bom Muito bom Isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Me perdoem Não sirvo muito pra comer lanches E sigam com os próximos vídeos toda Terça, quinta e sábado Tem vídeo no canal E eu vou deixar aqui pra vocês O link do meu Instagram Fiquem com Deus, Deus, Deus Até a próxima